Mulher Amorosa E sempre amável Humil de paz e ente Mãe dos poderosos e carentes Caridosa no amar Se obrigar Teu Filho Dê mais uma chance Para Ele salvar Oh, Maria, Mãe dos homens Maria, existe Tu És Maria, Mãe do puro amor Mãe do Salvador És Maria, Mãe dos homens Maria, existe Tu És Maria, Mãe do puro amor Mãe do Salvador És tão singela de coração És sempre fiel Na Tua oração Perceza pela Sua conversão És Maria, Mãe dos homens Maria de Jesus És Maria, Mãe dos homens 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 Mãe do Salvador É Maria, Mãe dos homens Maria de Jesus É Maria, Mãe do puro amor Mãe do Salvador Mãe do Salvador Mãe do Salvador Mãe do Salvador